Foi Deus, que me entregou de presente você, eu que sonhava um dia viver, um grande amor assim, foi Deus. Foi Deus, que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor entregar, e não sentir solidão nunca mais.